Olá, pessoal! Como você está? Hoje, a professora está com a nossa professora Elaine. Olá, Elaine! Como você está hoje, Elaine? Seja bem-vinda à nossa aula. A Elaine vai nos acompanhar hoje. Hoje, ela também está auxiliando os alunos dela durante as nossas aulas. Olha que bacana! Para nós iniciarmos hoje, nós precisamos revisar a nossa aulinha anterior. Lembram dela? Olha só, nós trabalhamos com parts of the house, algumas partes da casa. Hoje, nós vamos continuar falando sobre elas. E também, furniture. Hoje, nós também vamos continuar falando sobre as mobílias. Estão preparados para a nossa atividade de hoje? Também vamos começar com um conteúdo novo, que é o que nós chamamos de dare to be. Como é que eu vou perguntar ou dizer se tem ou não tem, se existe ou se não existe alguma coisa naquele determinado lugar? Mas isso é para daqui a pouquinho. Vamos começar, então? Na nossa primeira atividade, nós já vamos direto para uma leitura. Acompanhem a leitura da teacher, ouçam e aproveitem e façam a leitura junto. É bem importante para vocês acompanharem as palavrinhas que a teacher está falando. Vamos começar? I live in a little town near the beach. My house is small, but really comfortable. In my home, there is a living, dining room. In this place, there are two chairs, one round table, a TV next to the window, and a blue sofa. There is a bedroom and a bathroom. I live alone. It's a good place to me. Ok? Vocês perceberam? Nós temos palavrinhas novas. Nós temos palavrinhas que vocês já conhecem de partes da casa. E observaram que a teacher deixou sublinhado o there is e o there are, que é o nosso conteúdo de hoje. Mas nesse primeiro momento, nós vamos responder as seguintes perguntas. O texto fala sobre o quê? Do que a gente está falando nesse texto? Com quem essa pessoa mora? Ela falou com quem ela mora? E aí? É com quem? E quais foram as mobílias citadas nesse texto? Você consegue identificar? Então agora, lá no seu caderno, você registra essas três questões. E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O texto fala sobre o que? Sobre uma pessoa que está apresentando a casa dela. Então ela começa dizendo A minha casa, ela é pequena, mas ela é muito confortável. E aí ela continua Então o texto está falando sobre uma pessoa que está apresentando aonde ela mora. Com quem essa pessoa mora? Ela falou se ela mora com father, mother, sister? Não. Lá no finalzinho do texto veio uma palavrinha nova. Ela disse I live alone. Eu moro sozinha. Então atenção para essa palavrinha. Alone, sozinho. Então essa pessoa mora sozinha na casa dela. E quais foram as mobílias que ela citou que tem na casa dela? Olha só. Ela disse que tem two chairs, cadeiras. Ela colocou a quantidade. Duas. Depois ela falou que tem one round table, uma mesa redonda, a TV, uma televisão e a sofá. Um sofá. Mas vejam, ele tem uma cor, né? A blue sofa. Um sofá azul. Então as mobílias citadas foram cadeiras, mesa, TV e sofá. Tudo certo aí para vocês? Conseguiram lembrar dessas? Furniture. Por que a teacher está perguntando agora? Porque talvez você precise voltar no seu caderninho na aulinha anterior. Porque vocês vão nesse momento escrever essas palavrinhas em inglês. Algumas delas já apareceram ali no texto. Outras vocês têm registrado no caderninho ali de vocês. Então pare, tente ver se você lembra alguma dessas palavrinhas para você registrar sem precisar olhar no caderno. Mas eu ainda não lembro o teacher de todas as palavras. Não tem problema. Usa o seu caderno, a sua aulinha anterior e escreve todas as palavrinhas. A teacher vai dar um tempinho para vocês. Tchau. 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 responder rapidinho. Pelo menos a teacher seria a primeira palavra que ela ia escrever. Mas vamos conferir agora então e esse é o momento para você ver se todas as letrinhas estão corretas aí no seu caderno. Primeiro deles, que era aquela primeira palavrinha que a teacher correria para escrever, é o sofa. Igualzinho a nossa palavrinha do português, só que sem o acento. A segunda, armchair, olha só, é uma cadeira com braços, então é um sofazinho que nós chamamos de poltrona, mas acaba juntando essas duas palavrinhas. A terceira é uma chair, uma cadeira. A outra imagem, dresser, lembram do dresser? Uma cômoda. A outra palavrinha, bed, a cama. E a última palavrinha, table, mesa. Conseguiu verificar se todas as letrinhas estão certinhas, se a palavrinha está escrita aí corretamente? Por que a teacher fica cobrando isso de vocês? Porque na hora de fazer a atividade ou na hora de você fazer uma avaliação na sua escola, é importante a gente saber escrever corretamente, né? Vamos seguir as nossas atividades então. Mais uma interpretação aqui. Observe bem esta imagem. Olha só, essa é uma tela da Tarsila do Amaral. Nós já vimos telas dela em outras aulas também. O que a teacher quer que vocês encontrem aqui? Nós temos várias casas e essas casas aparecem aqui a estrutura delas. Então, a teacher quer que vocês marquem quais dessas palavrinhas nós conseguimos ver nessa imagem. Então, olha só. Essas casas, essas houses, elas têm roof. Essas houses, elas têm door. Elas têm window. Elas têm chimney. Elas têm garage. Então, você vai marcar com o X todas as partezinhas da estrutura dessa casa que você encontrar e vai marcar aí no seu caderno. Teacher, mas apareceu uma palavrinha ali que eu não sei o que é. Hum, que bom que você percebeu isso. Já, já, nós vamos aprender essa palavrinha. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Conseguiu achar todas as estruturas dessa casa aqui nessa listinha? Então vamos ver. Todas as casas têm roofs. Lembram o que é roof? É o telhado da casa. Então nós conseguimos observar todos os telhadinhos. As casas, a gente só consegue ver aqui em uma delas, door, que é a porta da casa. Só aparece de uma delas, das outras estão escondidas, né? Window, que são as janelinhas. Então nós conseguimos ver todas as janelas. Mas olha só, nenhuma dessas casas tem chimney, que a gente já já vai aprender o que é. Mas nenhuma delas também tem garage. Então a gente não consegue observar nenhuma garagem nessa casa. Como a teacher prometeu, então nós vamos trabalhar com mais algumas palavrinhas de vocabulary. Olha lá. Hoje nós temos as três últimas partezinhas da casa que faltou. Nós vamos ver a chimney. Acabamos de falar sobre ela. Olha lá o que é uma chimney. É uma chaminé. Na sua casa, tem chimney? Na casa da teacher, não tem esta chimney aqui para a lareira, né? Mas tem outra chimney para a churrasqueira. E na sua, como é que é? Outra partezinha da casa. O balcone. Tem balcone na sua casa? Você consegue identificar nesse desenho o que seria o balcone? O balcone é aquele espaço que nós chamamos de sacada. Ou então um espaço um pouquinho maior, se você tem uma janela, que você consiga olhar por aquela janela, que você consiga ir ali fora, pegar um arzinho. Isso nós chamamos de balcone. E a nossa última partezinha da casa é o attic. E aí? O que será que seria esse attic? Olha aqui pela imagem. Observe. Então, vendo essa janela aqui, uma janela diferenciada? Por quê? Porque a janela, ela faz parte do telhado da casa. O attic seria uma parte lá em cima da nossa casa, talvez aquele terceiro andar, onde a gente guarda as nossas coisas. Quem tem uma casa bem organizada, consegue fazer um living room ou um home office, né? Fazer um espaço agora lá em cima para poder estudar, para poder fazer as reuniões. Ou, às vezes, como é lá na casa da teacher, é o cantinho da bagunça. Acaba guardando tudo lá. Bom, vamos repetir as palavrinhas então? A teacher vai deixar um tempo para vocês copiarem essas palavrinhas no caderno. Lembrem que é importante que vocês copiem, porque vocês vão formando o vocabulário de vocês. Tchau. 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 Conseguiu copiar as palavrinhas? E aí, você encontrou essa estrutura na sua casa? Ou você lembra da casa de algum amigo? Ou do seu vizinho que tenha essa mesma estrutura? Nós sabemos que as casas têm diferentes estruturas, né? Então, pode ser que na sua casa tenha, pode ser que na casa do vizinho não tenha, e assim sucessivamente. Então, vamos mais uma vez repetir as palavrinhas? Timini, a chaminé, balcone, a sacada, e attic, o nosso ático. Agora, nós vamos para a furniture. Conseguem identificar de onde é essa mobília? É da nossa kitchen. Então, a teacher pegou mais três palavrinhas para vocês anotarem aí no caderno de vocês. Então, vamos ouvir como é que nós vamos falar fogão em inglês. Fogão é cooker. Teacher, eu já ouvi essa palavra em uma aula antes. Sim. Lembra quando a gente estava trabalhando com occupations? E a gente viu que o cozinheiro também era cooker? Viu que interessante? O inglês também tem disso. Às vezes, a mesma palavra tem alguns significados parecidos, mas diferentes. Conseguiram entender o significado parecido, mas diferente? Palavra escrita igual, mas significados diferentes. Então, nesse momento, cooker é o fogão. Próxima palavrinha. Sink. Sink. A pia. E a próxima palavrinha. Fridge. Fridge. A geladeira. Então, copia essas palavrinhas no seu caderno. E se sobrar um tempinho, você pode até fazer um desenho aí da furniture da nossa kitchen. Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ela pode desenhar uma house, colocar as partezinhas da casa, olha que bacana. Então vamos lá. Vamos repetir as palavrinhas? Cooker, fogão. Sink, pia. Fridge, geladeira. Tudo bem até aqui? E a partir de agora, nós vamos começar a trabalhar com a nossa análise linguística. Hoje, nós vamos ver a primeira parte do nosso verbo dare to be. Dare to be, teacher. Mas a gente já trabalhou o verbo to be. Exatamente. O que vem de diferente agora do verbo to be? Que quando nós estávamos vendo o verbo to be, nós colocávamos as, os pronomes. O I, o you, he, she, it. Lembram deles, né? Agora, nós não vamos colocar o pronome e nós vamos colocar esta palavrinha. Dare. Qual é o significado para isso? Dare is, forma no singular. There are é a nossa forma de escrever no plural. Perceberam que o there não muda a escrita? Ela vai ser a mesma. O que vai diferenciar para eu identificar se eu estou falando de algo no singular ou se eu estou falando de algo no plural? Vai ser o verbo. Assim como lá no meu verbo to be. Is, singular, é, are, plural, são. Então, olha o que a teacher escreveu aqui. There is a chair. Olha só. A, existe uma cadeira. Teacher, então, a tradução é haver, existir. Essa é a tradução. Ok? Então, sempre que eu quiser perguntar para vocês se tem alguma coisa, se existe alguma coisa em algum lugar, nós vamos usar a expressão there is ou there are. Nesta primeira aulinha de hoje, nós estamos trabalhando com a forma afirmativa. Eu estou afirmando que há uma cadeira. Por isso, there is a chair. Já na segunda imagem, eu também estou afirmando. Mas agora eu tenho mais de uma cadeira. Então, a minha frase vai ficar... There are chairs. Perceberam que a palavrinha chair veio com o S do plural? Lembram como foi importante nós trabalharmos nas aulinhas anteriores o plural das palavras? Porque quando nós utilizarmos a partir de agora o plural, a gente vai ter que prestar atenção em qual vai ser o finalzinho daquela minha palavrinha. Então, o nosso banco de palavras tem que estar sempre perto da gente e a gente vai memorizando, aula por aula, todas aquelas regrinhas que nós já trabalhamos. Tudo bem aqui? Vamos repetir com a teacher? There is a chair. Existe, tem uma cadeira. There are chairs. Existem ou tem cadeiras. Vamos, então, para o nosso primeiro exercício para ver se a gente conseguiu aprender esse conteúdo. Não se preocupe se no primeiro momento você não conseguir fazer. Ah, mas antes disso, a teacher vai deixar um tempo para vocês copiarem aí no caderno de vocês. Que é bem importante vocês terem, porque agora é o nosso conteúdo que a gente vai dar sequência. Vamos lá, então? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. In the kitchen. Lembra? Window e kitchen. Qual é a parte da casa? Na B, there is or there are a mirror in the bathroom. Atenção, mirror e bathroom, que é essa partezinha da casa. In the kitchen. In the kitchen. In the kitchen. Se inscreva. Se inscreva. A opção que nós vamos anotar é there is nas duas, porque nós estamos falando do singular. Há uma janela na cozinha e há um espelho no banheiro. Próxima atividade. For cushions on the sofa, that is or that are, cushions, sofa. A lamp on the desk, lamp, desk, that is or that are. Tchau. 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 se referia a essa única lâmpada em cima da mesa. A opção era there is. Tudo bem até aqui? Agora nós vamos relembrar mais um conteúdo. Olha lá, vocês vão escrever as partes da casa. Agora a teacher colocou uma casinha aqui bem grande e você vai escrever. Como é que eu falo essa palavrinha, essa outra, essa parte da casa, essa daqui e esses outros três cômodos? Como é que eu escrevo eles? Aproveita, pega lá a sua listinha, o seu vocabulário para te ajudar a fazer o exercício. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí, você conseguiu lembrar de todas essas palavrinhas? Vamos conferir agora junto com a teacher? Então vamos lá. Nós vamos começar por aqui, que fica mais fácil e daí a teacher não vai ficar na frente da tela, ok? Então aquela partezinha lá de cima da casa nós chamamos de attic. Nós vimos hoje. Então eu acho que foi mais mais tranquilo, né? Aqui nós temos um quarto e o quarto é bedroom. Aqui embaixo nós temos uma sala de estar. Mas observe, junto tem uma sala de jantar. Então se você escreveu living room, living room está ok. Mas se você focou na sala de jantar e escreveu dining room, também está correto. Teacher, eu acabei escrevendo assim, living barra dining room. Está certo? Está perfeito. Porque são os dois ambientes no mesmo lugar. Lembra? Lembra? O primeiro texto da aula de hoje, naquele apartamento que era pequenininho, a pessoa tinha os dois ambientes em um único lugar, tá? Aqui em cima nós temos a chimney, a chaminé. Aqui, roof, que é o nosso telhado. O banheiro, bathroom. E por último nós temos a kitchen. Tudo bem? Vamos a mais um exercício. Voltando no there is, there are. Prestem atenção. Você vai escrever se é true, verdadeiro, ou se é false, falso. Você só vai marcar o xizinho. Vai ler as frasezinhas para daí ver se é verdadeiro ou falso. Vamos à leitura da primeira? There are cushions in this room. Nós acabamos de ver o que significa cushions. True or false? E na B? There are lamps in this room. Lamps, nós também acabamos de ver. True or false? Observe bem as imagens para você conseguir responder. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos conferir então o nosso exercício? Olha lá. There are cushions. Tem almofadas? Não temos almofadas nesta imagem. Então é false. Mas na segunda. There are lamps. Olha as lamps aqui. Então essa é true. Vamos à próxima. There are five chairs in this room. And there is a cook in this room. A cook. Atenção aqui. A teacher viu agora que tem um pontinho de interrogação. Não tem esse ponto de interrogação. I'm sorry. Então, verdadeiro ou falso? There are five chairs. There is a cook. A cook. A cook. A cook. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou afirmando, there is a table in this picture, ou there is a carpe in this picture. Qual das duas está corretas relacionadas a esse desenho? Já na segunda, você vai escolher a opção que vai ser a correta também para o que tem aqui, qual é a furniture que tem aqui. That is a carpe and a meter, ou there is a chair and a meter. Pensa bem, observe bem a imagem e responda a questão. Vamos conferir então o nosso quiz, vamos ver se vocês acertaram aí? Eu tenho quase certeza que sim. Então, olha lá, o que nós temos nessa imagem? A door, nós não temos uma table, não temos mesa aqui nessa imagem. E a outra opção, carpe, o tapete, and a meter, o espelho. Nós não temos uma cadeira. Meter nós tínhamos, que é o espelho, mas não tínhamos a cadeira. Então, a opção correta seria a primeira. Agora, você não pode esquecer de ir até o seu Google Classroom, registrar a sua chamada. Lembra como você registra a sua chamada? É só você clicar naquele primeiro linkzinho, fazer aquela atividadezinho obrigatória e enviar. E a sua presença já vai estar registrada lá para os seus professores. Obrigado por mais uma aula, espero que vocês tenham aprendido mais e até a nossa próxima aula.